Fala galera, tudo bom, tudo beleza com vocês aí? Então é o seguinte, eu tenho uma novidade muito boa para vocês Eu estou querendo fazer um sorteio no final do ano Só que é o seguinte, para fazer esse sorteio, tem um porém, nem tudo vem de graça Eu quero fazer um sorteio para vocês, mas só se o canal chegar a 6k, a 6 mil inscritos até o dia 24 Se o canal chegar a 6 mil inscritos até o dia 24, eu vou fazer um sorteio para vocês aí, beleza? Eu acho que pode chegar a 6 mil inscritos até o dia 24, eu tenho certeza Mas também não, né? Não sei, mas eu acho que vai chegar sim, beleza galera? Então galera, o que você vai fazer para participar desse sorteio? Você vai fazer o seguinte, vai pegar esse vídeo aqui e vai compartilhar com um colega seu Ou o seguinte, vai compartilhar em uma rede social, Facebook, Twitter, qualquer rede social, beleza? Compartilha aí em alguma rede social sua, compartilha com seu colega Se tem algum colega seu que tem canal e não é inscrito, manda se inscrever, vai ajudar bastante também, ok? Ah, já esquecendo também, você precisa ser inscrito Se você não for inscrito, eu não vou mandar porque você não é inscrito Senão é sacanagem com a galera que é inscrito aí no canal, ok? Então se você não é inscrito, já se inscreve aí Se você tem algum colega aí que não é inscrito no canal, fala para ele se inscrever aí no canal Porque no final do ano vai ter um sorteio aí para vocês, de thinkboard, de peça Vou ver que eu posso estar arrumando aí para fazer um sorteio para vocês Na verdade, eu ia fazer só com 10k, né? Lembra que foi para vocês? Vou fazer um sorteio, galera Vou te chegar ao canal a 10k Eu lembro que eu falei também que talvez poderia estar fazendo com 5k Só que não entorno nenhum patrocínio, não entorno ninguém para estar dando brinde Para mim estar sorteando para vocês Então vou fazer o seguinte, vou tirar do meu bolso mesmo, beleza? E vou fazer um sorteio para vocês de thinkboard ou de peça, ok? Mas o canal precisa chegar a 6k, a 6 mil inscritos, ok? Então já compartilha com seu colega, compartilha aí na sua rede social aí Para o canal chegar a 6k até o dia 24, beleza, galera? Então já se inscreve aí no Perno de Tempo Manda para o seu colega aí que não é inscrito Pede sua mãe, será para quem tiver conta no YouTube Se inscreve aí no canal para o canal chegar a 6 mil inscritos E eu fazer o sorteio para você, beleza? Então até a próxima, fui! Falou, galera!